Oi gente, eu sou a Re, você está assistindo ao Palavras Audioativas e no vídeo de hoje eu venho responder a tag 12 meses na estante. Eu fui tagueada pela Ione do Minha Vida Literária algumas semanas atrás e depois de tanta demora eu venho finalmente responder, dar as minhas respostas para as perguntas da tag, que consiste basicamente em escolher livros que vão se relacionar aos meses do ano e as suas características. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações acerca da tag e também quem criou ela, porque eu não me recordo agora, eu me recordo apenas de ser relacionada a um blog português, se eu não estou enganada, mas aqui embaixo estarão todas as descrições e créditos da tag. Primeiro mês do ano, janeiro, diz o mês que inicia um novo ano, um livro com uma citação que você goste. E a minha citação favorita é de Harry Potter e as Delíquias da Morte, de Dumbledore, óbvio, né, de quem mais seria, que diz não tenha piedade dos mortos, Harry tenha piedade dos vivos, sobretudo aqueles que vivem sem amor. Para fevereiro, é fevereiro, o mês do carnaval, um livro com a capa mais colorida da sua estante. Provavelmente não é a capa mais colorida de toda a minha estante, mas é uma capa bastante colorida, e eu escolhi o Canalha, da Coralie Phillips, que tem bastante cores. Para março, dia internacional da mulher, pede um livro com uma mulher na capa e autora. Aqui eu escolhi o Do Que Eu, da Julia Quinn, autora, com uma personagem, uma protagonista feminina na capa. Para abril, em abril, águas mil, encontre na estante o último livro que te fez chorar. E o último livro que eu me recordo de ter chorado foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, porque quem não chora com esse livro, não é mesmo? Em maio, é o mês das mães, um livro com enredo sobre família. E eu também escrevi da Jojo Moyes em busca de abrigo, que vai retratar a história de três gerações da mesma família, a avó, a filha e a neta. Então é um enredo bem, bem, bem família mesmo. Junho é o mês dos namorados e pede um livro com romance de tirar o fôlego. E eu escolhi aqui Um Caso Perdido para o romance entre Holder e a Skye, que é um romance de uma química de acontecimentos que são, sim, de tirar o fôlego. Julho é o mês do inverno, um livro com a capa em tons frios. E eu escolhi aqui Louco por Você, da Jacinda Wilder, que também se encaixa na descrição de um livro com romance de tirar o fôlego, porque esse livro tem, assim, cargas de romance, de drama exorbitantes. Agosto, o mês do desgosto, pede um livro que você jamais daria de novo. E um livro que eu jamais daria de novo é o primeiro livro da trilogia Rockstar, publicado pela editora Valentina. Eu já nem me lembro mais o nome do livro porque eu resolvi apagar ele, assim, na minha mente. Mas eu vou deixar a foto aqui caso vocês não conheçam o livro. E também porque eu não me lembro e não vou ajudar vocês em nada. Setembro é o mês da primavera, um livro cuja capa tenha flores ou pássaros. E eu escolhi O Céu Logo Ali, da Lilian Farias, que tem vários pássarozinhos aqui. Apesar de ter uma arvorezinha bem florida, folhadinha também, não tem flores, mas tem bastante pássaros. Outubro, o único mês do ano que inicia e termina com a mesma letra, que também é o meu mês, gente. Encontro um livro cujo título Inicia e Termina com a Mesma Letra. E eu escolhi O Olhar de Milo, que também é como outubro, começa com O e termina com O. Novembro, o verão está chegando. Um livro que tenha amarelo ou laranja na sua edição, pode ser capa ou lombada. E eu escolhi aqui A Cadeira da Sereia da Summon Kid, que tem o lombado toda amarelinha. Em dezembro é o mês do Natal. Escolha um livro que tenha verde ou vermelho em sua edição, pode ser na capa ou na lombada. E eu escolhi A Cidade Murada, da Ryan Grounding, que tem vários vermelhos e bastante amarelo também, apesar de não ter verde. Então, gente, essas foram as minhas respostas pra tag. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aqui embaixo tem todas as descrições, então sinta-se à vontade pra fazer, responder também, tanto em vídeo quanto em blog. E poste o link aqui pra eu também saber a resposta de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele joinha aqui pra ajudar na divulgação. E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Aqui ao lado tem mais um vídeo que, se você tiver disponibilidade e vontade, você clica ali no box também, que vai te direcionar diretamente pra esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.